Na mitologia nórdica, até mesmo a árvore cósmica, Yggdrasil, servia de moradia para alguns dos seres mais importantes do universo. No topo da árvore vive a gigantesca águia Harajsvelgr, que é responsável por proteger seus domínios e fazer os ventos soprarem com o bater de suas asas. Yggdrasil é uma árvore tão grande que suas raízes se estendem até o submundo, onde vive a terrível serpente, Nidog. Nidog mastiga lentamente as raízes de Yggdrasil, buscando destruir a árvore e causar o fim dos tempos. Entre esses dois seres de natureza oposta, vive o ágil esquilo Ratatoscra. Ratatoscra percorre o gigantesco tronco da árvore com uma velocidade incrível e serve como mensageiro entre a águia e a serpente, geralmente transmitindo os insultos que as duas criaturas proferiam um para o outro. O esquilo se divertia ao aumentar ainda mais os insultos transmitidos só para ver a reação das duas poderosas criaturas ao terem suas honras ofendidas. O esquilo se divertia ao terem suas raízes.